Maneira lúdica, no quilombo do Cacá de Elis. Na verdade, é um frame de 3 a 4 segundos, onde tem duas perninhas, que eu sei que eu vi de novo agora há pouco tempo, né, amor? É o amor daqui, Patrick Pessoa. Obrigada por estar aqui, meu amor. Obrigada por estar na minha vida. E a gente reviu no quilombo, porque ele ia mediar um debate com a Zezé Mota e o meu pai. E eu sabia desse início, já tinha me falado, mas eu nunca tinha me reconhecido nesse emprego.